É, me chegou junto com o lilás do céu, a rua dos casais. Sacos coaxavam em silêncio e os pequenos gaviões reais procuravam insistentemente por um ângulo que se pudesse ter alguma coisa. É, me esmirou por sobre a água do chão e repletido pela luz da rua. Lá estavam as quepiões, as quepiões. Lembre-se que tudo que foi feito foi feito por alguém. Eu voltei a dançar, a dançar ligeiramente indiferente. Música 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 Música